Abertura Melhorar sempre, sempre preciso Nós jogadores temos uma consciência que a cada gente tem que estar melhorando Mas acho que é o importante Fundamental que as vitórias Estão vindo, né? Isso dentro do futebol é importante Então isso É importante nesse momento, até porque As competições estão chegando No seu momento importante Importante é ter vitória, vitória ela dá Confiança para todos os jogadores, isso está sendo Fundamental para todos Primeiro a gente tem que pensar no Bragantino Porque é o jogo mais recente Que nós temos agora, que é quarta-feira Temos que pensar no Bragantino primeiro Para depois pensar no Corinthians, até porque é o jogo do Corinthians No domingo, né? Então a gente tem que Ter que se concentrar nesse jogo aí De quarta-feira, que é importante também E para depois pensar no Corinthians Não, de maneira alguma Acho que se tratando ainda De São Paulo, um clube como São Paulo Muito pelo contrário Estou muito feliz de estar aqui Estar disputando A Libertadores Estar podendo estar em primeiro Do nosso grupo Estar podendo aí disputar Uma fase também na final Para as finais do Paulista Então a gente vai em busca desses objetivos A gente sabe que o Santos está vivendo Em um excelente momento Eles começaram Um ano muito bem E é possível, sim, é possível A gente também Vem fazendo a nossa parte Lógico que a gente vem Crescendo nesses últimos jogos Mas sempre Em busca desses nossos objetivos Que o São Paulo Sempre tem essa exigência Que são Você está sempre brigando Lá em cima Brigando por títulos E aí